Boa tarde galera, gente, vocês rapazes, quem quiser trabalhar, tem duas vagas aqui de emprego no Lava Jato MC Vizinho Autopeça, Bernardinho, duas vagas de emprego, venham pra cá Vocês estão desempregados, querem uma oportunidade de trabalho, as portas estão abertas aqui no MC Lava Jato Venham pra cá, e aí eu pergunto só uma coisa, o ganho é por dia ou por semana? Por semana Por semana, o ganho aqui é por semana Almoço e merenda, tudo por conta do empresário marciano aqui do Lava Jato, Itapipoca, Ceará Quem quiser começar a aprender, ou quem já sabe, Lava Carro, tem duas vagas disponíveis no Lava Jato MC Itapipoca, Ceará, cuida galera, quero ver amanhã os dois aqui E hoje vai fechar às 5h30, dá tempo, quem quiser trabalhar, dá tempo ainda, vem aqui conversar pra começar logo amanhã Pra começar amanhã, né? Cuida Cuida, pra começar logo amanhã, vem logo aqui, vem Fazer a sua ficha e começar logo amanhã, duas vagas, show papai